Música Realizado deste último dia 31, a noite é Halloween no Colégio Estadual Porcalino Fernandes Evangelista. Mesmo naquela época, provavelmente a maior parte das mulheres... Bom, foi uma noite de uma grande oportunidade, tanto para os alunos aqui do Orcalino, quanto para os alunos que eu ministro aula lá no Cerrado, para estarmos ressignificando o que vem a ser essa celebração antiguíssima, né? Uma milenar, que é o Halloween ou o Shanghai. Foi uma oportunidade única, além de nós mostrarmos a importância da diversidade religiosa e do multiculturalismo. Parabéns também a toda a equipe aqui que ajudou a gestão, a Rubiano, sem presente para ajudar, aos alunos também muito dedicados. O EJA é uma turma muito animada, é uma turma que quer coisas diferentes. Então, assim, nós temos a ideia e conseguimos realizar com muito trabalho, né, claro. O Biane, que é coordenadora pedagógica, fala como foi colocado em prática o evento. Estamos em prática essa noite, né, que foi uma noite gostosa, onde a gente convidou também os alunos do curso de Pedagogia e Psicologia da Unice Cerrado, juntamente com o professor Welto e o professor João Marcos, que foram e estiveram à frente desse projeto grandioso que você hoje pode presenciar junto com os nossos alunos da EJA. Eu quero, sim, aproveitar vocês, agradecer a todos os alunos da Unice Cerrado, aos nossos professores, né, que se empenharam, as merendeiras que nos ajudaram a preparar esse lanche gostoso, né, a Jaque que nos ajuda, ajudou aqui nessa organização, ao pessoal da secretaria, a todos os colaboradores e professores dessa instituição. E, em especial, aos nossos alunos que não mediram esforços e, em sua grande maioria, trabalham, são pais e mães de família, mas se empenharam para que essa noite acontecesse. Minha gratidão, minha gratidão e o meu muito obrigado a todos. O diretor Reginaldo fala da força de vontade de seus alunos e, com isso, veio surgindo o incentivo. Mas, então, assim, isso surgiu a vontade dos alunos de estarem comemorando, estarem trazendo essa atividade. E aí a gente não viu na hora de ter que, realmente, abrir para eles, incentivá-los a produzir, né, e, principalmente, participar, discutir novas situações, a questão tanto da educação, dos mitos, né, então, assim, da cultura, né, então, assim, uma atividade que a gente só orientou o pessoal, juntamente com os professores, mas a iniciativa foi toda deles, né, e a gente parabeniza a galera por essa iniciativa e a vontade de querer fazer, né. À noite, a gente precisa desses projetos, né, para poder engajar os alunos, para eles poderem estar, o quê? A gente precisa ir participando, o cara já vem cansado, um pouco do trabalho, chega aqui, ele participa de algo diferente, algo que motiva a ele a estar estudando cada dia mais. A gente precisa ir, né, e aí E a noite não terminou por aí, teve até desfile das melhores fantasias da noite e com direito a jurados. É muito trabalho para nós, mas graças a Deus deu tudo certo, estamos aí. Muito grande estar participando desse grande evento organizado pelo professor João Marques, muitos entre outros também e hoje a gente está aí, fazer um pouquinho da alegria do povo, brincar um pouco. E para você, você não pode apresentar, esse aqui é o seu personagem, como foi para você estar junto com o João Vitor e o segundo lugar? Ai, foi até surpresa para mim, que a gente está levando tudo na brincadeira, está tudo muito legal aqui, a gente veio organizando, então a gente está levando tudo na brincadeira, eu fiquei até surpresa, para ser sincera. Agora tira aí para a gente ver quem que é, tira aí. Não vai tirar não, você está bom.